Fala galera, está começando o primeiro programa do Insight, a cultura ao seu alcance. E no programa de hoje vamos falar sobre o filme Doutor Estranho. Esse que foi lançado em novembro e foi um grande sucesso de bleteria. Doutor Estranho, estreado por Benedict Cumberbatch, promete ainda fazer muito sucesso ao longo dos próximos anos. Segundo a produtora Marvel, o filme pretende ainda ter suas versões 2 e 3, porém até o momento ainda não tem a data confirmada. O personagem já era para ter entrado nas grandes telonas há muito tempo, por exemplo, no filme Guerra Civil lançado em 2016. Porém, devido a tramitações contratuais, Benedict Cumberbatch não pôde gravar o filme Guerra Civil. Porém, há indícios que os próximos filmes da Marvel, surgidos nas telonas, têm a sua grande participação. Bem, isso foi um pequeno resumo do filme. Espero que tenham gostado. Curtem, compartilhem, ajudem a divulgar o nosso trabalho. E fiquem atentos sempre ao nosso blog. Valeu! E fiquem atentos sempre ao nosso blog. 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 E fiquem atentos sempre ao nosso blog.